Cadê? O grito da galera! DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? E as novinha vai, fica de quatro Fica de quatro E as novinha vai, fica de quatro Ai, ai, fica de quatro E as novinha vai Eu puxo, eu puxo o seu cabelo Faço o que você gosta Vou tapar na bundinha Vou de frente, vou descontar Eu puxo, eu puxo o seu cabelo Faço o que você gosta Vou tapar na bundinha Vou de frente, vou descontar Eu chuca treme, eu pum, pum Treme, treme, treme Eu chuca treme, eu pum, pum Treme, treme, treme Vai no, vai novinha com todo prazer Hoje você tá tarada Se hoje você vim pra base Hoje tu fica assanhada Caralho, bota a maca tocada Perereca assanhada Vai, vai, bota a maca pirocada Perereca assanhada Vai, vai, bota a maca pirocada Perereca assanhada Tu vai, bota a maca tocada Perereca assanhada DJ Pauline de novo DJ Pauline de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?